Na Croácia, a ponte que liga a península de Pelet-Jazt ao resto do país vai ser inaugurada na próxima semana. Até agora, as pessoas que vivem deste lado não tinham como ir até à zona continental em menos de 10 horas e sem passar pelas fronteiras da Bosnia-Herzegovina. A inauguração chegou como uma excelente notícia aos croatas que aguardam há vários anos por este projeto. Este comerciante diz que só agora é que os habitantes da península pertencem ao resto do país, porque até então, para aceder à Croácia continental, era necessário atravessar duas fronteiras. Depois da independência da Jugoslávia, em 1991, a Croácia e a Bosnia-Herzegovina delinearam um território fronteiriço muito específico. A península de Pelet-Jazt ficou isolada da parte norte. A ponte, de dois quilómetros, foi construída para aproximar os dois territórios croatas. O projeto custou 525 milhões de euros. A ponte atravessa o estreito entre a vila de Kumarna, que fica na Croácia continental, e a vila de Brigesta, na península de Pelet-Jazt. É o aproximar de dois mundos que pertencem ao mesmo país. Apoio. Apoio. Apoio.